Bom dia, boa tarde e boa noite. É impressão minha ou as rainhas da música de verão voltaram? A expectativa vai lá pra casa do Baixa Prego e esse sonho evitando, tentando evitar falar palavrão. Mas dependendo do quão eficiente for essa música, vai ser impossível segurar a boca suja como o bom baiano que eu sou. Vamos lá, gente. Temos Summer Comes. O que é ela? Por que isso aqui tá em chinês, galera? Ai, ai, meu Deus. Mais zumbis. Coreano ama zumbi, né, cara? É impressionante. Todo coreano ama zumbi. E a quantidade de séries que tem de zumbi nesse mundo da Coreia do Sul não tem lógica. Espera aí. Não é só zumbi não Isso aqui é loucura A gente sai de zumbi pra palhaço do mal Pra fantasma Calma aí que eu preciso fazer algumas pesquisinhas Que eu não quero mostrar pra vocês Eu tava fazendo uma pesquisinha básica Pra não falar o nome errado A roupa da Yua Nessa cena Absurda de linda Oi Mimi Como é que cê tá minha princesa Cada dia mais linda Tudo bom? Fico feliz Que estão mostrando O bronze dela Que ela está Extremamente corada Fico extremamente feliz Mas Oi Mimi, como é que cê tá? Tudo bom? A Sun Hi tá linda pra caramba Também Ok Ok Gente, eu tô curtindo Mas Aquele negócio que eu gosto de falar pra vocês Tá me faltando um temperinho Tá me faltando um tchan Tá me faltando Algo especial Pra me prender mesmo na música Aquele negócio que eu me deixo assim Eita Eu tô procurando por isso Eu tô procurando por isso Meu Jesus Meu Jesus Que isso Essa cena foi engraçada pra caramba Vamos lá Essa música Entra pra aquela listinha De músicas que não me prendem tanto Mas O vídeo é extremamente cativante Eu assistiria o vídeo novamente Pra me divertir com as cenas que são fofas Engraçadas e tudo mais Mas eu não acho que eu Vou ter vontade de ouvir a música De botar na minha playlist Tipo Pra consumir no meu dia a dia Sabe Obviamente Vai ter Música De grupos que vão me pegar Vai ter música que não vai me pegar Mas Eu prefiro ser assim Gente Eu prefiro falar pra vocês A minha opinião Eu não sou nenhum crítico de música Eu nunca estudei música na vida Por mais que eu Queria ter feito isso Mas eu nunca tive apoio da minha família Quando eu era adolescente E tinha tempo pra poder Estudar Mas Eu tô aqui pra dar minha opinião Pra falar O que eu gostei O que eu não gostei O porquê que eu não gostei O porquê que eu não gostei das coisas A música não é ruim Ela é agradável Ela é divertida É extremamente aconchegante Mas eu senti falta De algum momento Que me dá vontade De Dar replay De voltar Pra ouvir de novo Algum momento Que me cative Que me prenda Pra Por exemplo Botar no Spotify E curtir a vida Tá ligado Sair pra caminhar Viajar Essas paradas O vídeo é extremamente lindo Como eu falei Eu assistiria o clipe de novo Eu assistiria o clipe de novo Pra ver As cenas que foram engraçadas Vocês viram as minhas risadas E tudo mais Mas a música em si Ela não me prendeu tanto assim O vídeo é lindo Mas a música não me pegou Tá? Obrigado pela sua companhia Gente Até o próximo vídeo E eu fui Tchau, tchau 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 Tchau